Morreu no Hospital Irmã Denise, em Caratinga, o segundo detento que ficou ferido no incêndio do presídio da cidade, ocorrido no início deste mês. No dia da ocorrência, 12 presos foram internados e um morreu. A repórter Alessandra Garcia está de volta. Alessandra. Saulo, o Matias Moreira Soares foi essa segunda vítima desse incêndio que aconteceu no presídio de Caratinga. Ele estava internado desde o dia 9 de maio no Hospital de Caratinga, o Hospital Irmã Denise. A cela em que ele estava, no bloco C do presídio, pegou fogo provocada por um incêndio em que detentos naquela ocasião atearam fogo num colchão. De acordo com a polícia militar, um desses homens que ateou fogo tem 26 anos. As chamas se alastraram e quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo já havia sido controlado pelos policiais penais, mas todos os presos estavam do lado de fora da cela e a maioria desses homens sofreu intoxicação pela fumaça. Matias foi essa segunda vítima fatal e o outro detento, Newton Lopes de Freitas Neto, de 21 anos, também morreu nesse incêndio. Ele foi a primeira vítima fatal. O Matias Moreira Soares, de 22 anos, essa segunda vítima, ele estava internado desde o dia 9 de maio e ele estava preso no presídio de Caratinga desde setembro de 2022, Saulo. Ok, Alessandra, obrigado pelas suas informações, só lembrando sobre esse caso que ainda restam seis detentos ainda internados no Hospital Irmã Denise, em Caratinga. Obrigado, Alessandra.